Olá, amores do coração! Gente, eu tô aqui hoje em um cenário diferenciado. Estou aqui no quarto de minha mãe, sexta-feira. Sexta-feira eu vim pra cá passar o dia com ela, né? Então, esse cenário que vocês estão vendo, esse armário, é o guarda-roupa dela, o armário dela. E ali na lateral, deixa eu mostrar logo, que minha mãe é uó, ela pendura o guarda-chuva, ou o sobrinho na lateral do guarda-roupa, gente. Ela é dessas, tá? Não adianta, ela é dessas. Então, eu pedi pra ela licença, permissão, pra poder gravar a parte dela ali, ó, que fica alguns perfumes que ela usa hidratante. E aí, ela falou assim, pode mostrar pras minas, mostra tudo. Só não quis aparecer, porque ela disse que não tá bonita, vai aparecer no vídeo. Então, eu vou adentrar o armário dela aqui, ó, e mostrar pra vocês. Já que tem muita gente que me pede suje, mostra algumas coisas dessa mãe, tal, que ela tá usando. Gente, não é tanta coisa não, tá? Parece até vergonha. E eu falando de perfumes do YouTube, com tantos perfumes, e ela com poucos, mas é porque minha mãe devora, meu amor, perfume. Já mandei vários pra cá, quando eu procuro mãe, quer deitar o perfume, já usei. Ó, vou começar por... Ó, tem três compartimentos, tá vendo? Já deixei algumas latinhas abertas pra mostrar pra vocês, que eu invadi mesmo, vou invadir mesmo. Aqui acima, tá vendo essa caixa aqui? É uma caixona que eu recebi de um press kit da Natura, que no dia dos pais, último dia dos pais, eu tava com o meu pai vivo ainda, né? Eu coloquei uns presentes aí dentro dessa caixa, e vim trazer pra ele. Então, minha mãe guardou, porque ela disse que é muito linda, e é linda mesmo. Dentro dessa caixa, ela veio os dois perfumes, um morro feminino e masculino. Então, ela guarda até hoje, até como recordação, né? Porque eu tinha dado pro meu pai. Aqui são os chinelinhos, ó, sandálias que ela compra. Gente, ela é danada. Tá pensando que ela vai na rua, ela volta com um par só? Ela volta com dois. Essa aqui eu nem sabia, nem tinha visto. É bem macia, ó. Essa aqui é da Modari, e ela tem ultra conforto. Então, a danada foi lá, ó, tá nova, tá vendo? Tá aqui acima, ela foi lá e comprou essa daqui. Comprou essa daqui também, mas outra, uma nude. Só que essa aqui ela me deu de presente, mas eu sou sincera, falei pra ela, mãe, tem outra cor? Se tiver outra cor mais viva, assim, tipo amarelo, azul, verde, rosa, a senhora troca, porque eu não sou muito fã de sandália ou sapato vermelho. Então, essa aqui ela ficou pra ela, e vai me dar outra dessa marca aqui, da Articouro, que é boa também, ó. E vai me dar outra. Então, essa aqui é dela, tá? Ó, aqui em cima tá o óculosinho dela, que ela deixou aqui. Tudo com toque de vermelho, que ela gosta, tá vendo, gente? A minha irmã também em São Paulo gosta. Aqui, vamos começar por alguns perfumes hidratantes, tá vendo? Não sei se tá dando pra ver direito aí o foco. Se não tiver, me perdoa, tá? Vou afastar aqui um pouquinho, porque eu vou começar pelos hidratantes. Aqui tem muitos hidratantes, porque ela consome mesmo. Ó, esse aqui foi um kit que eu comprei do Breu Branco, eu acabei passando o hidratante pra ela e o hidratante pras mãos. Então, esse aqui, ó, tem 250ml, e ela já devorou a metade, tá vendo? É da linha Ecos, tá? Ela gostou também, porque tem uma oleosidade que ela falou que hidrata bastante a pele dela. Esse aqui é o açaí, também da linha Ecos. Tem 300ml, 400ml, gente, então já chegou na metade. Ela devora mesmo a hidratação. E aqui tem o sorbet, né? Que é lima, flor e laranjeira, da linha Todo Dia. Esse aqui tá na metade, ó. Maravilhoso também. Esse aqui é o que você pode... Ele tem uma forma que você pode guardar em geladeira, tá? Então, esse aqui é o sorbet. Ali atrás... Deixa eu encostar pra cá. Ali atrás tá um grandão da Avon, gente. É o Avon Care. Ele tem... É com restauração de óleo de coco, loção hidratante corporal, gente. Olha o tamanho desse aqui. É até pesado, acho que tá na metade. Ó, é gigante. E ela adora Avon. Ela já vendeu um tempo atrás, né? Então, a mãe gosta muito de Avon. Aí eu vou encostando aqui pra facilitar o sorbet. Esse aqui de açaí. E esse aqui, o breu branco, que eu vou encostar mais pra cá, tá? Pra abrir espaço aqui. Esse aqui, quem é, Souza? Esse aqui é o Delicada da Avon. Olha o tamanho, quase 100ml, viu? Ela usa mesmo. Minha mãe tem essa de tá guardando, não. Ela usa mesmo. Esse aqui é o Delicada dessa linha... Como que é o nome? Encanto da Avon. E tem esse aqui que tá nos finalmente... Ó. Tá nos finalmente. Esse aqui é o Alegria. Delicada e Alegria. Esse aqui eu usou quase todo. Cheirinho bem maravilhoso também. Só que eu não curto muito esses hidratantes da Avon, não. Acho que não hidrata muito a minha pele da maneira que eu gosto. Mas a minha mãe, ela gosta mais de pele bem hidratada. Tipo hidratante assim, com pegada bem intensa, bem densa. Sabe? E esses aqui, acho que correspondem ao que ela gosta. Então, esses aqui são os hidratantes que ela usa no momento. Vamos começar por aqui. Tem esse perfume, ó. Faro Infinity, que pra ela é um dos melhores. Esse aqui é o tradicional. Ela usa, ela usa. Meu pai usava. Esse aqui tá no celofane, porque ela comprou e nem usou ainda, nem abriu, ó. Tá vendo? Esse aqui até fiz um vídeo mostrando nela, comprando junto comigo os produtos da Avon. E essa aqui ela nem abriu ainda, mas é um dos preferidos dela, gente. Aqui temos também o Kayak Urbe, que tá na metade, ó. Cheiro bem maravilhoso, amadeirado. Ela tá usando também. Aqui temos uma sobra do Jardim de Sol, que é o Body Splash da linha que eu disse bem, da Avon, não, da Boticário. Eu dei pra ela cheia, porque eu não me adaptei a esse Body Splash. Eu passei pra ela e tá aqui, ó. Já usou quase todo, que ela derrora mesmo. A bicha é danada pra acabar perfume. Aqui atrás tem uma embalagem do sabonete líquido Mel das Flores, que é da Marrogani. Eu não sei porque que a Marrogani tirou essa linha, né, da venda, de vendas. Porque era tão lindo os frascos também. E aqui era o sabonete, e ela usa como porta hidratação. Pra porta hidratante, né, pra reaproveitar o frasco, porque é muito lindo, ó. E ela deixou aqui, que eu dei pra ela também. Aqui atrás tem um perfume da Tipos, que eu passei pra ela, que tem a minha foto. Olha eu aqui. Aqui dentro tem o perfume do Good Girl, né, que é a inspiração ao Good Girl. Esse aqui, ela já acabou o perfume. Imagina como ela acaba, rápido. Faz pouco tempo que eu dei esse perfuminho pra ela, tava cheinho. Acho que eu só usei poucas vezes. Esse aqui, gente, deixa eu mostrar o outro da Tipos. Esse aqui é o 110 da Tipos, que eu dei pra ela também de presente, ó. Tem um cheirinho bem doce. Ele é a inspiração, não tô lembrada no qual agora, mas ele é inspirado a um aí, né, importado. E ela já usou também, ó, uma certa quantidade, porque os perfumes da Tipos vêm bastante perfumes, né. Então esse aqui é o 110. Esse aqui é o velho de guerra dela, que não tem outro, gente. Esse aqui ela compra, faz estoque, ó. Ali já tem um backup já, tá vendo na caixa. Esse aqui ela tem backup porque ela é o Sweet Honestige, gente. É o perfume da vida da minha mãe, ela usa mesmo. Independente de ter qualquer outro. Esse aqui é o que ela mais ama, então tá aqui, ó. Pra baixo da metade, bastante. Ali atrás, tem dois antitranspirantes, ó. Tá vendo? Esse aqui do Bahia. Até isso tem. Bora, Bahia! E esse aqui da Monange. Tem só um estequinho. Detox Fresh da Monange também, tá? Aqui é o Renew Solar Advance, né, que é um protetor, né, anti-idade, mate, anti-olesidade, que ela tá usando também. Tá até machadinho aqui. Então eu vou encostar pra cá. Aqui atrás são, acho que uma sobra de hidratante, tá aqui dentro, que ela usa. Aqui é um frasquinho que tem algum perfume dentro, que eu dei pra ela de presente. Aqui são as caixinhas da Tipos, que eu dei com os perfumes, ela guarda. Aqui é um backup do Sweet Honesty, né, que ela também tem de reserva aí. Aqui é uma sobra de hidratação, ó, de um hidratante que ela colocou aqui. Aqui são algumas maquiagenzinhas. Ah, esse aqui é um perfume musk, tá vendo? Da Coty. Ela falou que tinha saudade desse perfume, que ela tava saudosa. Eu peguei presente aí, ela também que eu comprei. Aqui tem batons da Natura. Esse aqui é um porta-perfume que tá cheio. Também, que eu dei pra ela. Esse aqui é um gloss da Ruby Rose, foi eu que dei de presente. Essas duas bases também ela ama. É tipo eu, assim, eu gosto muito de base. Essa aqui é a Natural Look, essa aqui é a Fios de Ruby Rose. Essa base também da Tracta, ó, já usou muito, gente. Ela usa muito, muito, é muito guardosa. Pra vocês verem que ela gosta bastante de Avon, né? Tem um estoque já no backup aqui, ó. Esse aqui tá na caixinha. E tem dois aqui em uso, tá vendo? É os pós da Avon. Esse aqui é Mate Real, tá? E a cor que ela usa é bege médio, dá certo. Aqui é pó também da Ruby Rose. Aqui é um lápis. E aqui é o creme, né? Breu branco pras mãos, que ela quase nem usou. Acho que ela usa só nos pés, sei lá. Então, deixa eu arrumar aqui como tava. Que ela deixou eu mostrar aqui. Peraí, tá caindo tudo aqui. Tá tudo limpinho e tal. Mas aqui é os perfumes do momento, gente. Ela devora os perfumes. Eu dei pra ela, não sei se vocês viram no vídeo. Eu passei vários perfumes pra ela. Eu passei até o Bulgarian Rose, da Marrogani. Que tinha um frascão vermelho, né? 300ml, naquela garrafa linda. Falei pra ela, vou dar pra minha mãe de presente. Pois já não tá aqui. Sem dúvida, ela presenteou alguém, ou ela deu pro meu irmão. Alguma coisa assim. Já dei vários perfumes. Mas eu dou em casa. Quando eu chego aqui, que eu procuro, não tá. Ou ela já usou, ou ela apresentei. Também é assim, ó. Quem vê assim, diz que eu não passo perfume. Mas eu passo bastante. Aqui tem três leites de rosas. É o trigo. Falei pra ela, por que tanto? Porque eu gosto, ó. Todos os três tem, ó. Tem. Ali atrás, aquele potinho de esmalte, algodão. Esse aqui é um gelzinho, ó. Pra massagem nas pernas e pés. Esse aqui atrás, é um gel de cabelo. Que ela usa, não sei se ela usa. Aqui é uma sobra de tinta de cabelo, que ela deixou ali. Ou tá nova, não sei. Aqui atrás, é um potão, gente. Quem teve esses potões aí no passado, ó. Tem muita gente que tem esses potões. Aqui são cotonetes, tá vendo? Tem muita gente que tem esses potões pra decoração, ó. É de moça. Bem fofinho. É, aqui... É uma caixa que eu dei pra ela do... A gente foi pra Feira de Santana, ela foi comigo. E lá tinha a farmácia do Orgazil. E tinha essas latas, né? Que vem com sabonetes, ó. Nessa latona que eu dei pra ela de presente, tinha quatro sabonetes alma de flores. Ela já usou dois, eu acho. E aqui tem dois. É maravilhoso o cheiro desse aqui, gente. Quando eu vi essa lata, ela viu, ela se apaixonou. Eu falei pra ela, pega e vamos te dar de presente. Aí presenteei com essa lata. Dois ela já usou e tem dois aqui. E essa... Ai, meu Deus! E essa lata é multifuncional, gente. Perdoa o barulho, né? Caiu a tampa. Você pode guardar acessórios, brincos, o que você quiser. Essa latinha aqui, ela guarda xuxinhos pra cabelo, ó. Que a tampa caiu. Perdoa o vacilo da tampa caindo. Aqui é uma sacolinha que eu dei um presentinho pra ela. Aqui dentro ela coloca o quê? Deixa eu ver. Uma sacolinha. Aqui são máscaras, tá vendo? Essas máscaras foi o que... A gente comprou juntas, né? É... Eu comprei cinco e ela comprou cinco, tá vendo, gente? Assim, decoradinha pro dia a dia. E ali atrás são duas caixinhas com as bijuterias dela. Brincos, anéis, pulseiras, relógios. Essa daí eu não vou mexer, não, porque tem muita coisinha mais íntima, né? Aqui também é toda a bijuteria que ela usa. Então, eu não vou mexer muito nessa parte aí, né? E aqui abaixo é lençóis, colchas. Lá abaixo também são cobertores. Ela gosta do rosa também, assim como eu. Então, aqui são algumas coisinhas dela que eu trouxe pra mostrar pra vocês, né? Muita gente pergunta o que essa mãe tá usando. Então, é isso no momento, gente. Vou lá em casa, dar uma passeada. Ver quais os perfumes que eu não tô usando, nem trabalhando com eles, né? Pra poder mandar pra cá. Porque tá assim, ó. Eu dou perfume, eu mando pra cá direto. Mas é assim, quando ela não usa, ela dá pros meus irmãos. Aí fica assim, ó. Sempre tá faltando. Mas, por enquanto, é isso, tá? Uma próxima oportunidade eu mostro pra vocês o que tem mais. E é isso, então. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa invasão ao armário de mames. E a gente volta a se encontrar nos próximos vídeos. Um beijo. Fiquem com Deus.